Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br 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 They're all blurry Boa! 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Oh, we're tied. I just noticed that. It's ten to ten. Obrigado. Susana, não é? É o time. É o time. Sim, você é! Aplausos Aplausos Oooo That hurt For the lane That would leave That would hurt Awww 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 Vamos lá! Vamos lá!